Olha aí pessoal, um Vectra para vender aqui em Taguatinga, Distrito Federal Sou Alexandre dos Carros, sou corretor de veículos e peguei esse carro para vender pessoal Vectra 1998, completinho, fica no vídeo, esse carro está com preço muito bom Já já vou falar para você, beleza? Se inscreva no canal, deixa um joinha, deixa um like aí Vamos mostrar para vocês aqui os defeitos e as qualidades desse veículo A gente já mostra quando o carro é bom e quando o carro tem algum defeitinho Esse carro aqui é 98, é o GLS, completo O cor dele é cinza, o jeito que vocês estão vendo aí Olha as rodas dele, pintada de cinza também Está calçado de pneus, está com quatro pneus zerados 2.2 pessoal, esse aqui não é 2.0 não Esse aqui é o 2.2, esse aqui anda viu Uma vez eu viajei com desse, um carro que andava Bicho, já era corredor viu, econômico Fazia 13 quilômetros na estrada Esse aqui anda com o pé em cima né Olha a pintura dele, muito boa Foi dado um banho já de pintura que eu estou vendo aqui É uma pintura boa, não é uma pintura ruim Olha, tem só um detalhinho aqui no capu Batidinha aqui ó, uma amassadinha mínima coisa Entendeu? Olha, os faróis dele é tudo original de fábrica Os faróis original, essa lanterna aí deve ser original também Esse carro foi tirado aqui em Brasília Ele é 98 o ano dele Vamos filmar aqui Olha, tem um som aqui, o rapaz falou que esse som vai para você de presente Tem uma grande de som aqui ó, som bom na porta Rapaz, ó, esse banco aqui está rasgado, mas troca só essa faixa aqui você consegue trocar O restante do carro é tudo original ó, os bancos O volante dele está perfeito O outro banco aqui está show de bola Tem um som na outra porta também ó Deve ter som até lá atrás hein Ó, tem um som aqui também, o aparelho de som O painel dele está perfeito, não está rachado nada ó Vou abrir o capô dele para nós darmos uma olhada Como é que vai abrir assim? Queria abrir o porta-malas aqui, mas acho que é som Eu não sei se tem som no porta-malas O rapaz saiu cachado aqui, tem que perguntar para ele Olha os forros de porta desse carro, tudo original Olha aí ó, os forrinhos do banco está zerado esse aqui ó Rapaz, esse carro é inteiro viu Carro bom O teto dele não está queimado do sol ó Está belezinha, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui Vou para trancar E esse abrigo para me dar uma olhada Ó pessoal, o carrinho é bom viu Foi feito uma pintura nele, mas uma pintura boa, de qualidade Está vendendo esse carro por R$ 22,500 Esse carro ele é R$ 98,00 completo Só um som desse aí vai na grana Eu tenho que ver se tem som no porta-malas Olha, eu vou perguntar para ele aqui, vou dar uma pausa Que vocês não vão nem reparar Olha pessoal, tem som aqui atrás ó Quer dizer que esse som vai tudo no carro, é? Vai Vai, bom demais, só um som desse aqui vale uma grana Olha aí pessoal, você gastou R$ 6.000 do som E essa extensão aqui, ele tem módulo grande Olha os módulos aí pessoal Olha lá, dá para ver aí Rapaz, tem um monte de módulos aí grandinho Você gastou R$ 6.000 desse som? Caramba, bom hein? Olha aí pessoal, o carro é montado com som Olha aí ó, os selos Pode fechar, o carro não é batido Já reparei aqui, tudo zerado Tem reboque O som vai de presente para você Ele gastou R$ 6.000 aí ó Valor R$ 22,500 Só que ele não faz menos, tá pessoal? Esse preço é o mínimo Só esse som dele aí valeu R$ 6.000 Quer dizer que o carro está saindo barato E o carro é bom, viu? Falar para você, o carro não é ruim não Você viu o interno do carro, a tapeçaria? Eu gostei desse carrinho aqui ó Então quem quiser comprar R$ 22,500 pessoal Me liga, meu telefone está aí na sua telinha Sou Alexandre dos Carros, sou corretor Vendo qualquer produto Qualquer coisa que eu filmar Eu boto no canal e eu vendo Beleza? É um mercado tudo Se você tiver um carro aqui em Brasília Se você quiser Que eu filme o seu veículo Eu filmo Filmo, boto no canal E a gente está anunciando seu carro Para todo o Brasil e todo mundo O mundo inteiro assiste o YouTube pessoal E se você for de fora também Se você quiser vender seu veículo Aí eu faço diferente Aí eu vou colocar o seu telefone Não tenho responsabilidade nenhuma Você mesmo vai vender seu veículo Usando o nosso canal do YouTube Entendeu? Aí eu vou te cobrar um valor Você mesmo vai vender seu carro A sua propaganda vai ficar lá Para o resto da vida no YouTube Eu só retiro a sua propaganda Se você autorizar Se você mandar tirar Beleza? Esse carro aqui Está R$ 22,500 com um som Que vale R$ 6.000 É um Vectra 98 2.2 Completo Argelando O carro está show de bola Quatro pneus zero Está barato esse carro pessoal Me liga Deixa o like aí Se inscreva no canal Qualquer veículo que você precisar Aqui em Brasília Fala comigo E fica no vídeo aí Que eu vou filmar uma Blaze aqui Que nós estamos tentando vender Uma Blaze aqui também Ó Temos essa Blaze aqui 2009 2010 Ela é a Diesel 2.8 4x4 Completinha Vale R$ 70.000 Estamos vendendo por R$ 66 Está aí o telefone Só você ligar Beleza? Ó que Blaze zerado A gente estava com duas dessas Agora só tem essa aqui Para vender pessoal Viu? Estava com duas Talvez vocês pensam Que é a mesma filmagem aí É duas Igual Nós botamos a faixa Fica igual Aí a outra foi vendida E tem essa daqui Essa aqui é 2009 2010 Está com 169.000 km O valor dela R$ 66.000 Está um preço bom Ela é a Diesel Esse carro aqui é um clássico Da Chevrolet Entendeu? Aí vocês me ligam aí Falou mais um vídeo mesmo aqui É daquele Vectra lá Chama ela no zap Deixa o like Se inscreva no canal Qualquer veículo que você precisar Aqui em Brasília Fala comigo Se quiser anunciar seu veículo Para vender Eu vou vender seu veículo Não só de Brasília Mas de todo o Brasil Só que do Brasil Você vai botar o seu telefone Você mesmo vai fazer seu vídeo Vai mandar para mim Eu vou analisar Vou fazer um precinho Camarada para você Vamos começar esse projeto Um LX por vídeo Ou LX por vídeo Para todo o Brasil E Brasília em torno Beleza? Deixa o like galera Um abraço Deus abençoe a todos Se inscreva no canal E aí 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 A CIDADE NO BRASIL